A gerência de análise criminal e estatística, pode ligar o outro lá, pode ligar, divulgou os dados semestrais da Segurança Pública de 2024. Segundo o levantamento, houve uma redução significativa nos índices de criminalidade em comparação ao primeiro semestre de 2023 no estado do Piauí. E para falar justamente sobre isso, sobre esse levantamento, nós convidamos aqui no nosso estúdio o delegado Anchieta Nery, que é diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí. Seja bem-vindo, delegado Anchieta, é um prazer recebê-lo aqui e com boas notícias, né? Boas novas, tendo em vista que essa é uma pasta que sempre trouxe, requer bastante atenção por parte do governo e está tendo essa atenção por parte do governo para promover o bem-estar da sociedade. Nós falávamos agora aqui, o delegado vai falar desses dados, que são importantíssimos e que focam em vários setores da nossa sociedade. Você pensa que a Segurança Pública, ela está lutando contra o crime de fato, mas também foca na condição daquelas pessoas que desrespeitam as leis e que provocam até acidentes no trânsito. Boa tarde, por favor. Os dados, o senhor pode falar a respeito disso? Boa tarde, Beto. Boa tarde à sua audiência, que é gigante. Eu agradeço o espaço aqui para a Secretaria de Segurança. Eu sou um mero porta-voz, um representante de prestar contas para a sociedade piauiense. Então, hoje a gente está aqui divulgando um relatório de dados criminais que comparam o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período do ano de 2023. E aí eu tenho alguns aspectos que chamam a atenção. O primeiro deles é uma redução em todos os crimes violentos. O roubo a transeunte, que envolve ali um objeto pessoal como celular, um colar de ouro. O roubo de veículos e o próprio homicídio, o crime mais grave, o crime contra a vida. De outro lado, a gente tem também dados sobre a criminalidade do trânsito. O trânsito, o nosso governador ainda em 2022, ele fez pesquisas e viu que o trânsito mata muito o cidadão piauiense, Beto. O governador é preocupado com isso, né? Ele se aprofunda em várias pastas. Mas no caso da segurança, você falou aí que ele fez um estudo e constatou essa problemática dentro do trânsito. O governador, ele é um matemático de formação. Ele é um homem que se baseia e entende muito bem de números. Então ele sabe que se ele tem os números corretos, ele vai conseguir gerir melhor as pastas e dar a resposta que a sociedade piauiense merece. Então você vê um uso muito grande de motocicletas no nosso estado. Muitas vezes por um condutor que não é habilitado, ele não conhece a regra de trânsito. Ele faz a ingestão do álcool. Infelizmente, ainda é um costume nosso aqui no Piauí beber e dirigir. Não dá pra gente negar isso. E isso tem que acabar, tem que mudar. A Secretaria de Segurança está investindo forte nisso. Isso leva à morte e à incapacitação de muitos adultos jovens. Sem contar a problemática também que gera na rede de saúde. Porque são muitas pessoas, por exemplo, no HUT, que estão lá internadas com a perna quebrada, esperando uma operação. São várias pessoas vítimas de queda de moto, de acidente de moto, acidente de carro. Até bem pouco tempo atrás, Beto, eu acompanhei um dado de que 70% dos leitos de uma UTI como essa estavam ocupados por trauma. Trauma relacionado ao acidente de trânsito. Que poderiam ser evitados, né? Poderiam ali ser dirigidos para uma pessoa de mais idade, que sofre um AVC, uma mulher que tem uma complicação num parto, enfim. Então, eu sobrecarrego o sistema de saúde com algo que eu não deveria sobrecarregar. Se as pessoas obedecessem as regras de trânsito, obedecesse o Código Brasileiro de Trânsito, não bebessem e dirigissem. O que o senhor pode ressaltar com essa diminuição? O que foi feito? Aumentou o número de blitz? O que gerou esse dado tão importante? Bom, a partir desse estudo feito pelo governador, o secretário de Segurança implementa uma estratégia. A estratégia que ele implementou já a partir do primeiro mês foi criar uma diretoria de operações de trânsito. Então, o tema do trânsito, ele alçou a nível de diretoria na secretaria. A polícia militar, por sua vez, criou um grande comando de trânsito. Então, você vê as forças de segurança atuando em sintonia, a polícia militar, a polícia civil. E aí, a gente fez algo que custa os cofres públicos. Colocamos mais policiais nas ruas voltados para essa temática de trânsito. Então, a gente faz ali a parte educativa, a fiscalização, mas conseguimos prender foragidos. Olha aí, né? Apreender armas de fogo, drogas, cargas roubadas. Então, hoje, a gente tem toda uma temática voltada à mobilidade do crime. Eu sei que, muitas vezes, o cidadão não gosta de ser parado numa blitz, atrasa um compromisso que ele estava indo, ou, às vezes, ele fica receoso de porque tem uma multa já, um boleto vencido. E não é isso que a gente está olhando no trabalho da Secretaria de Segurança. A gente quer realmente salvar vidas e atingir a mobilidade do crime. E pegar os bandidos com a boca na botija. Isso é muito importante para a sociedade. Se você vê uma blitz, você que é bandido, você que é ladrão, está vendo uma blitz, não tente fugir. Não adianta. Não dá, não adianta. São várias e várias notícias, Roberto. A gente vê o cara se acidenta, ele é pego mais à frente. Existe o caso também daquela pessoa que está com uma, vamos supor, está com um atraso na documentação do carro. E a pessoa fica nervosa e quer fugir daquilo ali. O melhor não é fugir, o melhor é conversar, para poder colocar as coisas em dia, para que tudo transcorra normal. Mas com relação à criminalidade, que é um fato importante hoje em dia, com a briga, a luta que nós temos aí, que o Brasil todo tem com as facções criminosas. As ações da Secretaria de Segurança, no que diz respeito à inteligência também, para se buscar prender esses bandidos e tirar de circulação, procurar reaver essa moeda do crime, que é o celular. O celular continua sendo uma moeda do crime no Brasil. É incrível. Esse trabalho do celular foi brilhante, Beto, porque como você bem disse, a gente vive uma epidemia do crime no Brasil, uma epidemia de violência. E aí, nessa epidemia de violência, nem todas as famílias vão viver a dor de um homicídio. Graças a Deus. Tem famílias que vão passar por gerações e não vão viver a dor de um homicídio. A minha família já viveu a dor de um homicídio. Mas 100% das famílias vão viver a dor de um roubo. Se não foi você, foi sua mãe, seu irmão. Alguém conhecido. Alguém que é da sua família e foi vítima de roubo. Que faça parte do chico da minha vida. Então, o secretário Chico Lucas, no primeiro mês da gestão, ele pensou, vamos atacar o crime de roubo, a transeunte. Aqui no Piauí, a gente não tem com muita frequência aquele roubo com restrição de liberdade na casa. Os caras vão, ganham a casa. O roubo acontece mais e a maior vítima é o cidadão de baixa renda. Vai para a parada de ônibus, pega o trabalho. Está chegando de moto em casa ou saindo de casa é abordado. Então, a gente começou esse trabalho de celular que virou exitoso. É um exemplo para o Brasil, já recebemos delegações de 18 estados. Que bacana, eu fiquei sabendo disso. Para vir aqui ver o que está sendo feito. Como é que está sendo feito esse trabalho. Todo mundo quer chegar nesse número. Qual o número que nós chegamos em Teresina, por exemplo? Redução de 50% no número de roubos diários na capital. Então, se antes em Teresina, 40 pessoas eram vítimas de um assalto, esse número caiu para 20 a 22, vai depender do dia. Nenhuma capital do Brasil alcançou esse número. Mas a gente espera que logo, logo, várias capitais consigam alcançar esse número. Porque a gente está repassando essa metodologia para todos os estados. O que eu acho importante é porque nós já vivenciamos e acompanhamos vários governos, secretarias de segurança, vários secretários. A gente está vendo um trabalho diferenciado. Eu mesmo já vi vários secretários de segurança. E o que a gente nota, está tendo uma ligação, de fato, com a cabeça, que é o governo do Estado, com a Secretaria de Segurança, no caso, Chico Lucas, e todos aqueles que estão envolvidos com a segurança pública. Então, isso é que faz um trabalho de coesão e de sucesso para que se possa combater o crime. Eu pergunto, e é uma coisa que a gente está... Como é que está a questão aí da justiça, os trabalhos? Porque sempre que vai ser feita alguma apreensão, alguma coisa, um trabalho de você chegar no local, tem que ter o mandado expedido pela justiça para que se possa ter feito o trabalho. Existe uma conversa com a Secretaria de Segurança para que isso facilite o trabalho de vocês? Com certeza, Beto. Desde o primeiro momento, o secretário procurou estabelecer esse diálogo com o Ministério Público e o Poder Judiciário. E esses resultados que a gente tem alcançado somente são em razão disso. Vamos entender o seguinte, a nossa audiência aqui, segurança pública é política social, não é só polícia. Não é só repressão. Não, é só polícia. Então, eu tenho o Judiciário, eu tenho educação que eu tenho que passar para a população. Então, olha a mudança do Poder Judiciário. A gente tinha uma estratégia muito boa em Teresina, que foi exemplo para o Brasil. Em 2019, se criou a figura do juiz de garantias, que ficou em discussão do STF até bem pouco tempo. Teresina já tem isso há mais de 10 anos, que é a central de inquéritos para decidir os pedidos da polícia. Então, o Tribunal de Justiça, nessa gestão, interiorizou a central de inquéritos para Parnaíba, para Picos, criou novas centrais. Agora, o Tribunal de Justiça está trabalhando com inteligência artificial nos processos. E a gente vai ver uma nova onda de eficiência da segurança, que é o que? A velocidade com que o tribunal vai conseguir sentenciar os processos agora, chegar ao fim dos processos. Então, vem a responsabilidade da Polícia Civil instruir melhor os inquéritos. E aí, quando esses criminosos... A gente tem um criminoso aqui da Zona Sul de Teresina, preso há poucos meses pela DRFV. Só ele, Beto? Só ele foi responsável por roubar 15 carros de famílias teresinenses. Olha aí. Responde a sete processos criminais. Meu Deus. Olha o ganho de segurança. Quando esse cidadão for condenado ao final do devido processo ilegal, ele vai ficar 8, 10 anos fora da rua. Não vai roubar carro de ninguém mais. Tomara. Tomara. Tomara que isso, de fato, realmente aconteça e vai acontecer. Só com o judiciário eficiente a gente consegue avançar. E os inquéritos também bem enriquecidos por parte da Polícia Civil para poder deixar o bandido preso. Agora, delegado, eu quero agradecer aqui, quero parabenizar esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Esses números, eles refletem a ação de um trabalho. Estão ajudando o nosso Estado, a nossa sociedade nesse combate, que é um combate, como você falou aqui, não é só um combate da polícia travar aquela guerra, mas sim um combate de ações sociais também para que a coisa possa acontecer de uma forma que dê tranquilidade para todos nós. Parabéns, Secretaria de Segurança. Parabéns, seu trabalho. O secretário Chico Lucas, o governo também que está apoiando, né? E todos os guerreiros que estão envolvidos aí nessa luta, viu? Beto, eu sou aqui um policial, um porta-voz, um policial que vai fazer aí 10 anos de casa, de atividade policial. E é um momento muito diferente esse momento que a gente está vivendo. Hoje nós temos 45 pessoas na Secretaria de Segurança só trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, fazendo da polícia uma ciência. Inteligência, né? É, inteligência. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento e dar o melhor retorno para a sociedade piauiense. Parabéns. Muito obrigado aqui a sua presença. A população, a sociedade agradece. E é bom a gente prestar conta, né? Tudo de bom, delegado. Parabéns. Bom trabalho. Vamos para diante. Lugar de bandido é na grade. 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 Tchau, tchau.